O roubo de cargas no Rio de Janeiro ganhou e vem gerando um prejuízo de quase 390 milhões de reais só no ano passado. A reportagem é de Rodrigo Viga. O roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro caiu cerca de 6% no ano passado frente a 2021, mas causou um prejuízo gigantesco, 388 milhões de reais. É o que aponta um estudo feito pela FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado. No ano de 2022, foram 4.239 casos de roubos de cargas aqui no estado. Uma média de 12 ocorrências por dia. De acordo com a FIRJAN, o prejuízo direto é de 388 milhões, mas tem também um prejuízo indireto. As empresas que fazem logística precisam de mais segurança para evitar roubos e furtos. Por exemplo, a região metropolitana concentrou 97% das ocorrências de roubo de cargas no ano de 2022 aqui no Rio de Janeiro. Segundo a FIRJAN, 10 das 137 circunscrições integradas de segurança pública, CISPs, como são conhecidos aqui no estado, registraram mais da metade das ocorrências. Essas 10 CISPs são cortadas por rodovias e estradas importantes. O Hosto Luiz, a BR-040, a Avenida Brasil, a BR-101, a Presidente Dutra, a BR-116 e o Arco Metropolitano, BR-493. Uma CISP, a de Duque de Caxias, na Baixada, que fica no entroncamento entre o Arco Metropolitano e a BR-040, e também a rodovia Presidente Dutra, registrou 368 roubos de cargas no ano passado. Maior concentração de ocorrências dentre todas as áreas, 8,7%. Na comparação com 2021, inclusive, houve um incremento, um aumento de 43% no número de casas nessa única região. O pesquisador da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Isaac Overney, analisa aqui na Jovem Pan, a queda por um lado no roubo de cargas em 2022, mas, por outro lado, o número gigantesco e o prejuízo de quase 400 milhões de reais em 2022. É fundamental que sejam feitas ações nesse local, ações integradas das forças de segurança, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, também nas rodovias federais, para combater o roubo de cargas que hoje está concentrado nessa região, tal qual foi feito, por exemplo, na região de São Gonçalo, em que a gente teve uma redução muito grande em relação ao que a gente tinha no ano de 2021 de ocorrências naquela região. Então, ações de integração são fundamentais e também a conscientização da população. Feijã, governo do Estado, outras entidades e instituições têm se mobilizado conjuntamente para atacar esse que é um problema no estado do Rio de Janeiro. O roubo de cargas acaba, inclusive, encarecendo as mercadorias que vão para as prateleiras de cariocas e fluminenses. Custos mais elevados de frete e segurança estão embutidos inevitavelmente no preço final desses produtos do Rio. Rodrigo Viega. Rodrigo Viega. Rodrigo Viega. Rodrigo Viega.